A semana já passou O Senhor guiamos bem O Seu povo se lembrou Que reunido bênçãos tem É do sétio dia melhor De descanso e de louvor É do sétio dia melhor De descanso e de louvor Vimos-te impedir perdão Dondo amado Redentor Dá-nos Sua compaixão E Teu manto protetor Livres de cuidado aqui Descansamos hoje em Ti Livres de cuidado aqui Descansamos hoje em Ti Desejamos Te louvar Tua presença aqui sem Ti Neste culto vislumbrar Esperanças no povo Paz e glória lá dos céus Manifesta já, ó Deus Paz e glória lá dos céus Manifesta já, ó Deus Paz e glória lá dos céus Paz e glória lá dos céus Paz e glória lá dos céus